Gente, olha que diferente que eu achei no mercado chinês. É uma salsicha de ovo. Gente, é o seguinte, esse aqui é o meu caçula, minha cobaia preferida. E aí, você vai se vendar, eu vou te dar um negócio pra você experimentar, tá? E você vai tentar adivinhar o que quer. O que eu ganho se você tá? Meu amor incondicional. Olha que diferente, gente. O que é isso? Não posso te falar, ele tem que adivinhar a cor. Segura aqui, deixa eu tentar abrir. Segura, 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 não se mexe. Que estranho. Eu nem sei abrir o negócio. Não vou dar isso. Abre a boca. A mais, tem que ser tudo pra você entender com a vida. E aí, o que que é? Tem gosto de quê? Tem gosto de quê? Mano. Salsicha? Mas tem gosto de quê? Nossa, não entendi. A textura é salsicha, não é? Não sei. Tem gosto de quê? Salsicha. Tem gosto de salsicha? Não. Eu não sei, a textura tá me enganando. Nossa, ovo? Faz o seguinte, tira a venda, vou te dar outro pra você comer olhando agora. Tá bom? Só no final que eu vou te dizer o que que é. Mano, isso é uma salsicha. Você colocou um ovo antes e depois me deu uma salsicha? Não. Experimenta de novo. Mas eu acertei. Você acertou, é uma salsicha de ovo, olha. Me dá amor. Eu quero amor. Você já tá recebendo faz muito tempo, eu acho que já deu. Você prometeu. Deram o nome de salsicha ovo aqui. Gente, isso aqui é o que as crianças na China levam, tipo, de lanchinho. É isso.